Olha, meu Deus, vale o número. Ai, eu tô muito louco. Essa noite fez frio pra danar, né? Ai, você tá louca. Tá louca. Tá, mas vem, tá em volta. Ai, eu... Não dá pra mim, não é casinha. Por que você tá louca? A Kelly também vem? É Robinho irmão da Kelly? Meu irmão. Quem é exato, tá aí? Quem é que é a avô dele? A Kelly tá também? Não, não, não. Tá bom. Peraí, peraí. É, tem que acessar. Se você quer que vá. Amor, aí se você faz para pensar que ela... Só beijou, filho. Ui! Quanto você quer fazer? Ah, você quer que você vai fazer? Ah, eu quero que você vai fazer os alimentos. Eu tenho que ser que eu falasse com você. E aí, agora eu vou ver. É, agora eu vou ver. Tá rolando? Você tá vindo a outra caminha, né? Eu tô com as caminhas, né? Tá vindo... Olha só, está trazendo algum amigo seu Uma vizinha lá, filé Ora, seu filho na orelha é muito inteira, deixa eu ver Para, Zael, para de sapadeiro, já está com os sapadeiros aqui comigo Está me bulinando, Zael Está me bulinando Estou esperando aqui, Zael O cabelo faz parte do bolo também, não, né? Está tudo Você está fazendo para onde? Zael, está fazendo para lá Você vai estar fazendo para ela? Está bom, Ropi O cabelo está fazendo para lá O cabelo está fazendo para o bolo 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 O que é isso? Tchau, Bequice.